registrado futuramente, tá? Bom, então é o seguinte, nessa primeira aula, como de costume, eu vou apresentar o plano da disciplina para vocês, tá? E na apresentação desse plano, eu vou apresentar assim de uma forma geral, expor o que a gente vai ver de conteúdo na disciplina de teoria da computação, tá bom? Então eu vou apresentar aqui alguns slides para a gente começar a nossa aula. Vocês conseguem ver bem a minha tela? Tudo certo aí? Passar um ok para mim, estão me ouvindo bem? Ok, beleza, então. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, nessa nossa primeira aula, a gente vai focar aqui na ideia de emenda, tá? O que a gente vai trabalhar nessa disciplina de teoria da computação, tá? Essa já seria a nossa segunda aula, que é um pouco mais uma revisão sobre conjuntos, diagramas de ver em relações e funções, palavras e linguagem, e a ideia do primeiro computador formal. Então eu quero ficar hoje aqui só na parte da emenda, tá? E aí na próxima aula, que é efetivamente de conteúdo, a gente vai fazer uma breve revisão de toda essa fundamentação, que é importantíssima, essencial, para que a gente trabalhe dentro da teoria da computação, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o que a gente precisa de apresentação do nosso curso. Bom, então nós temos dois pontos bem definidos do que a gente precisa sair daqui nessa disciplina, né? Então, o primeiro ponto é o que pode ser computado em princípio, tá? Eu não quero saber quanto tempo eu vou precisar para realizar essa computação, e nem quero saber quanta memória eu vou necessitar para fazer essa tarefa, tá? Então, o primeiro ponto da disciplina, a gente vai computar coisas. E aí a gente vai ter que apresentar a formalização do que é um computador, a relação das linguagens, tá? Então, nesse primeiro ponto, a gente está preocupado em o que pode ser computado, tá? Mas, além disso, né? A pergunta que se responde é que não necessariamente, a gente não se preocupa com o tempo nem memória, mas essa pergunta também tem o lado oposto, né? Então, o que é que não pode ser computado? Essa relação, ela também é importante para que a gente não tente fazer um algoritmo para um problema que não possui uma solução algorítmica. E aí eu já adianto para vocês que existem problemas em que eu não consigo fazer um algoritmo para resolver, tá? Então, a gente vai entender um pouco disso também nessa primeira parte da disciplina. Mais para frente, nós vamos focar agora na eficiência da computação. Então, perceba que essa segunda parte é uma disciplina de projeto e análise de algoritmo. entretanto, a gente não vai focar num algoritmo de alto nível. A gente vai focar no conceito do que pode ser computado, tá? E aí, de uma maneira mais formal, mais formalizada, através das máquinas abstratas. Então, a gente vai focar no conceito de máquinas abstratas e, em seguida, vamos começar a entender a eficiência da computação dessas máquinas que a gente pode desenvolver. Então, perceba que para fazer um algoritmo de ordenação, eu posso utilizar diversas estratégias, como o Bubble Sort, como o Insertion Sort. Então, cada uma dessas estratégias tem a sua eficiência computada. da mesma forma que aqui, eu posso fazer um automato finito ou uma máquina de Turing, que é uma máquina abstrata, de formas diferentes que vão ter números de instruções diferentes requisitadas para resolver o problema. Então, a gente vai trabalhar nessa segunda parte focando na eficiência, né? E há problemas importantes que não admitem solução eficiente? Bom, a gente vai estudar alguns problemas que não têm solução e, principalmente, não vão admitir essa solução eficiente, né? Considerando o nível de eficiência. E aí, a gente vai ver aquela pergunta clássica, né? P igual a NP? Então, a pergunta, digamos assim, mais clássica da computação e requer uma certa resposta está relacionada ao nosso P igual a NP, né? Isso aqui, qual é a resposta disso? Bom, então, são esses aspectos iniciais que a gente vai trabalhar no curso, tá? Para trabalhar essas informações, nós vamos precisar de algumas fundamentações, como eu falei, como a relação de conjuntos, a relação um pouco de grafos, alguma conceitualização para os problemas que a gente vai trabalhar mais à frente. Entretanto, essa é a característica principal que nós vamos trabalhar aqui nesse curso. E aí, a nossa emenda, né? Eu vou apresentar aqui para vocês, mas, basicamente, a gente vai trabalhar ainda no conceito de linguagens formais, autômatos e computabilidade. Essa é a novidade aqui, tá? E aí, a gente vai ter que trabalhar com linguagens regulares, autômatos finitos, expressões regulares. Isso é a linguagem do tipo 3, da hierarquia de Chomsky. Vamos trabalhar com linguagens livres de contexto, autômatos de pilha e gramáticas. e, finalmente, linguagens recursivas com as máquinas de Turing e o conceito de indecidibilidade. Além disso, a gente vai ter uma introdução à análise de algoritmos e complexidade computacional. Mas perceba que toda essa descrição dos conteúdos, notação assintótica, cotas superiores e inferiores, algoritmos de ordenação, cota inferior para ordenação por comparações, a relação de classes P e NP e a relação da redução entre problemas, né? Com o conceito de NP-completude, tudo isso não é como vocês que já fizeram a disciplina de projeto de análise de algoritmos, né? Aqui a gente vai focar mais no conceito das máquinas abstratas. Em desenhar, projetar uma máquina e verificar toda essa relação. Tá? Então, essa é a nossa principal ideia que a gente tem que sair daqui da disciplina de teoria da computação com isso em mente. Então, basicamente, se eu fosse dividir em duas provas, seria isso aqui. Mas eu coloquei lá na emenda e vou já apresentar para vocês uma relação com três provas. E aí eu vou descrever bem esse conteúdo nas três provas. Bom, então, o nosso conteúdo que eu separei aqui para a emenda. Eu coloquei lá dois planos, tá? Um para a engenharia de software e outro para a ciência da computação. A principal diferença está na obrigatoriedade na ciência da computação, na disciplina obrigatória, na engenharia de software é uma disciplina optativa, pré-requisitos, linguagens formais e autômatos, mas da mesma forma que eu falo com compiladores, aqui a gente tem a possibilidade de se fazer engenharia de software, se não me engano, sem esse pré-requisito, né? Como disciplina livre, não sei bem como funciona. Mas, basicamente, as características são semelhantes entre os dois planos de cada curso, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui, pessoal, se eu puder detalhar de uma maneira diferente, é estudar o conceito das linguagens com uma relação de equivalência com máquinas abstrata. Então, vocês terem uma ideia mais clara do que seria uma máquina abstrata, né? Um autômato finito determinístico é uma máquina que pode ser descrita por um estado, conjunto de estados, um alfabeto, uma função de transição, um estado inicial e um conjunto de estados finais. Lembrando que essa função de transição, por ela ser determinística, eu tenho que ter a relação de que um estado ao ler um símbolo do alfabeto vai me levar somente a um estado, né? Então, isso é a relação de ideia determinística. Se eu tivesse uma relação de não determinístico, eu teria um estado ao ler um símbolo de um alfabeto me leva ao conjunto das partes dos possíveis subconjuntos de estados. Então, eu teria não determinístico aqui. Você vê que toda essa formalização aqui me permite computar coisas, me permite uma relação de computação. Então, isso é a origem da computação. Então, as máquinas abstratas vão dar origem a essa computação. E é isso que a gente vai focar aqui. Então, a gente pode fazer uma relação direta entre as linguagens, considerando a hierarquia de Chomsky, contendo as linguagens regulares como linguagens de menor complexidade, aqui no centro. Depois, linguagens livres de contexto, aqui no segundo estágio, com um pouco mais de complexidade. Lembrando que bem aqui, vou colocar um asterisco, a gente tem uma relação interessante das linguagens. As linguagens livres de contexto, para quem for fazer compiladores, elas são as linguagens fundamentais para a geração da análise sintática, da gramática da linguagem de programação. E aqui, a gente tem um subconjunto interessante, que são as gramáticas L e L e as gramáticas L e R. essas gramáticas, elas têm uma característica em comum, essa aqui é left to right leftmost derivation ou seja, leia da esquerda para a direita com a derivação mais à esquerda. E left to right right rightmost derivation. Aqui, a gente tem leia da esquerda para a direita com a derivação mais à direita. A principal diferença entre essas duas linguagens, subconjuntos que estão dentro das linguagens livres de contexto, perdão, é que elas são guiadas, reconhecidas, por um autômato de pilha determinístico. Isso aqui vai ser fundamental para que a gente consiga eficiência nos algoritmos da análise sintática de um compilador. Então, por isso que a gente estuda esse subconjunto de linguagens lá na disciplina de compiladores. Mas que eles são interessantes porque aqui eu tenho a ideia de determinar separar autômato de pilha que por convenção, por formalização, ele é não determinístico, mas quando eu consigo fazer um autômato de pilha para resolver um problema, uma linguagem para reconhecer e ele é determinístico, eu tenho esse subconjunto de linguagens que também são livres de contexto. E aí, a gente vai agora entender duas novas linguagens importantíssimas para a computabilidade, que são as linguagens recursivas e as linguagens recursivamente enumeráveis. Essas últimas duas linguagens recursivas e linguagens recursivamente enumeráveis, elas são todas reconhecidas por máquinas de Turing, à exceção de uma limitação na minha fita de reconhecimento. Então, se eu pudesse traçar um paralelo aqui de máquinas abstratas que tem o reconhecimento dessas linguagens, a gente estaria trabalhando com o autômato finito para o 3, o autômato de pilha para 2, as linguagens recursivas, nós estaríamos trabalhando com uma máquina de Turing. Eu vou colocar dois asteriscos aqui, tá? E esses dois asteriscos seriam representativos de fita limitada. Então, eu tenho uma máquina de Turing, vocês vão entender o conceito de máquina de Turing, mas vão ver que essa máquina de Turing, ela tem uma restrição da fita limitada. E as linguagens recursivamente enumeráveis, a gente teria o conceito de M-M-T-U, que é máquina de Turing universal. Então, todo o processo de computação existente hoje está aqui na máquina de Turing universal. Tá bom? Aí você pode me perguntar, professor, só existe a máquina de Turing que tem esse poder completo de computação? Essa formalização é a única? Não, tá? Então, assim como a máquina de Turing tem esse poder completo do que pode ser computado, nós temos outras relações. Nós temos, por exemplo, o lambda cálculo, que é um sistema formal desenvolvido pelo Church. Só um detalhe que eu sempre gosto de contar, o Church foi orientador do Turing. Então, o Church desenvolveu um sistema diferente da máquina de Turing, porém, com o mesmo poder computacional do Turing, que era aluno dele de doutorado. tanto orientando como orientador desenvolveram tudo que pode ser computado hoje em dia. E o que é mais interessante ainda, o lambda cálculo, o cálculo lambda do Church, ele é a base para a sustentação da programação funcional. E a máquina de Turing, que é do próprio Turing, ela é a base para a sustentação da programação imperativa. Então, perceba que esses dois camaradas, o Church e o Turing, com uma relação, alguns falam, eu não tenho essa, mas já li em alguns momentos que eles tinham uma relação muito forte de ego, mas que nesse ponto eu acho que o ego foi bom para a computação, eles conseguiram desenvolver tudo que pode ser computado hoje. Então, a gente deve muito a esses dois camaradas. E aí, é isso, a gente vai descrever toda a disciplina a partir dessa relação aqui de máquinas abstratas e luagens. E diante dessa consideração, a gente precisa destacar dois pontos interessantes. Olha, a computação no dia a dia, eu tenho um tipo de computador e um tipo de linguagem de programação. Normalmente, eu tenho um problema, você como programador desenvolve um programa numa linguagem e eu tenho a entrada para o programa. A computação formalizada, a gente vai trabalhar com autômetros finitos, mas eu diria de uma maneira mais clara, abstrata, máquinas abstratas. A gente tem uma linguagem, que é uma linguagem formal, o programador vai ser você e vai desenvolver uma máquina abstrata. E essa máquina abstrata espera uma palavra para dizer se reconhece ou não. Então, se a gente puder fazer uma relação, o que é um computador e uma linguagem é a própria máquina abstrata. O problema aqui no dia a dia é uma linguagem, então, a gente vai começar a transformar o que seria o problema do dia a dia numa linguagem, o que eu quero fazer na linguagem formal, um automotor, próprio programa que você vai desenvolver, fazer uma máquina de Turing é como se eu estivesse programando um algoritmo e uma palavra é a entrada que eu vou dar para essa máquina de Turing. Diante desse overview da disciplina, nessa primeira aula a gente foca só nessa evolução da teoria da computação na apresentação da disciplina e na segunda aula a gente vai trabalhar com algumas conceitualizações que são fundamentais para a gente iniciar o conceito de máquinas abstratas que é justamente os conjuntos relações e funções alfabetos cadeias gramáticas e a própria linguagem formal mais para frente a gente vai trabalhar com máquinas computacionais abstratas iniciando os autômatos finitos e as linguagens regulares e focar nas propriedades e fechamentos sobre essas linguagens o que seria essa propriedade de fechamento então para deixar mais claro se eu tenho a multiplicação dentro do conjunto dos inteiros ela é uma propriedade fechada sim porque se eu multiplico um inteiro aplico a operação de multiplicação entre dois inteiros ainda assim o resultado disso me permite permanecer dentro do conjunto dos inteiros então a multiplicação é uma operação fechada para os inteiros já a divisão não é uma operação fechada para os inteiros porque se eu pego um inteiro três por exemplo e pego um inteiro dois o resultado dessa operação ela me dá um valor que não me deixa dentro do conjunto dos inteiros eu tenho que aumentar a minha classe de conjuntos para poder realmente aceitar essa operação então tudo isso a gente vai ver dentro do conceito das máquinas abstratas regulares das linguagens regulares e aí a gente vê muita coisa de linguagens formais e autômatos mas focando nas provas de fechamento para entender o que pode ser uma operação válida dentro desse conjunto de linguagem depois a gente trabalha com as linguagens de contexto e aí a gente vai elevando o nível de complexidade aqui do que a gente pode computar como problema então aqui eu tenho uma relação de complexidade mais complexo e menos complexo de dentro para fora digamos assim do 3 para cima e aí aqui a gente vai entendendo que os problemas vão sendo resolvidos com uma capacidade maior de possibilidades dentro de uma máquina depois a gente tem uma avaliação lá para o dia 12 mais ou menos de novembro e aí a gente começa a trabalhar com o conceito de computabilidade que aí é máquinas de Turing e as teses que regem que é a tese de Turing que é tudo que pode ser computado aí a gente vê a questão da linguagem sensível ao contexto e a máquina de Turing com fita limitada vê as relações de linguagens recursivas e recursivamente enumeráveis vê o conceito de máquina de Turing universal a gente vai ver o conceito também que máquina de Turing eu posso simular qualquer máquina abstrata que esteja abaixo dela haja vista que ela está no topo do poder computacional então eu posso fazer um programa que recebe outro programa e consegue a partir de uma entrada ter um resultado lógico que com algumas restrições que a gente vai ver relativas ao problema da parada que é um problema clássico da teoria da computação aí em seguida a gente vai para outro contexto que é o contexto de funções turing computáveis e a questão da redutibilidade de problemas então eu posso ter um problema e usar estratégias para reduzir esse problema em outro e aí inferir informações importantes sobre esse novo problema que eu quero abordar finalizando essa parte a gente vai trabalhar com as classes de complexidade que é o tempo polinomial na classe P o tempo não polinomial na classe não P e aí completude e redutibilidade e aí 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 à vontade, sabe? Professor, naquela parte que você estava desenhando lá, para fazer a relação entre as linguagens e as máquinas abstradas, seria, comparando com LFA, seria meio que ver a equivalência e transformar um no outro aquele tipo de coisa? É porque, assim, vocês vão ver vários teoremas, né? Então, vamos pensar aqui num teorema clássico. Tem um teorema ALFA, que diz o seguinte, olha, uma linguagem regular é uma linguagem L qualquer que é reconhecida por um automato finito determinístico, ok? O que acontece? Como é que eu faço para provar que a linguagem L igual a asterisco B é uma linguagem regular? se eu tenho esse teorema que diz o seguinte, uma linguagem regular é uma linguagem L que é reconhecida por um automato finito determinístico. Então, se eu encontrar um automato finito determinístico aqui e reconhece essa linguagem, eu não estou provando que ela é regular? Sim, senhor. Então, se eu tiver esse automato aqui, ó, Q0 A Certo? B Q1 A B Q2 Esse automato aqui não é um automato finito determinístico? Sim ou não? Sim. Não é um automato finito determinístico? Então, se eu fizer esse automato aqui eu estou provando que isso aqui é uma linguagem regular. Mas aí eu tenho outro teorema que diz o seguinte, olha Uma linguagem regular é uma linguagem L que é reconhecida por um AFND Então, se eu fizer um automato finito não determinístico, eu também não estou provando que essa linguagem aqui é regular? Correto? Correto. Pronto. E, não sei se você lembra eu não tenho como converter um automato finito não determinístico em um automato finito determinístico através de um procedimento? Desculpa. Eu sei que posso não me lembro como mas sei que posso Eu vou mostrar isso de uma maneira formal tá? Mas isso é possível ok? Se isso é possível eu tenho que mostrar o procedimento formal que leva de um AFND para um AFD e aí eu provo que uma linguagem regular ela é reconhecida por qualquer automato finito independentemente se ele é determinístico ou não determinístico tá? Então, o que eu estou fazendo aqui basicamente é dizer olha o poder computacional de uma linguagem que no dia a dia é o problema certo? Ele está limitado a um conjunto de máquinas abstratas que são algoritmos de acordo com as suas classes então o que eu estou querendo dizer é que tem algoritmo que eu só vou conseguir resolver alguns problemas com a complexidade menor mas por exemplo se eu tiver uma linguagem AN BN tal que N é maior ou igual a zero eu preciso ter um poder computacional maior né? Aqui já aqui eu tenho que ter uma memória que eu tenho que saber contar não tenho? Aqui ó o número de A's é igual ao número de B's então aqui eu já teria que ter um autômato de pilha e aí eu tenho um algoritmo que precisa armazenar informação para poder computar um problema que é um pouco mais complexo e é isso que a gente vai entender formalmente eu tenho uma linguagem que para a gente é um problema hoje né? Então se você estivesse fazendo FUP a gente estava trabalhando com o problema ah ordenar ah eu quero fazer escrever um texto ah é um problema e uma máquina abstrata é um algoritmo ah como é que eu faço um algoritmo para resolver esse problema só que agora a gente está dentro da teoria da computação não existia problema não existia um problema para dizer o seguinte olha eu tenho um algoritmo para isso ninguém sabia o que era algoritmo tá? Então o conceito de algoritmo veio depois do conceito da máquina abstrata da máquina de Turing que é aquilo que pode ser computado e daquela receita que é realizada tá? E o conceito de linguagens ele veio antes do conceito de problema então antigamente você tinha ah eu quero uma linguagem L linha tal que o A eu não digo nem A porque a gente está usando simbologia para computação mas ah o problema é o seguinte calcule x ao quadrado mais y tal que x pertence aos reais e y pertence aos inteiros tá? aí vamos lá uma função de maximização bom N N N formas de descrever um problema dentro das linguagens convertendo em linguagens e essas linguagens que agora para a gente vão usar o alfabeto vão usar regras de formação para a gente converter no que seria a máquina abstrata então até o que eu costumo dizer a teoria da computação no nosso normalmente nos cursos por exemplo em jornalismo você tem teoria da comunicação social logo antes do início do semestre do início dos cursos aqui a gente tem no final porque é preciso que a gente tenha uma maturidade muito grande para entender o que acontece antes de entender a ideia de algoritmo de problema porque se a gente for chegar no curso de computação vamos lá vamos trocar agora vamos tirar FUP e vamos colocar teoria aí meu amigo aí eu acho que o os cinco alunos que se formam todos os semestres em média cairia para um nós não ia estar nem aqui agora nós não ia estar nem aqui agora pois é entendeu então é o que eu falo em compiladores também qual a função do compilador eu tenho função importante também que é o que que é a disseminação do conhecimento se a gente continuasse até hoje com linguagem de máquina eu tenho certeza absoluta que o número de profissionais era ainda mais restrito né então a ideia de se colocar algo mais próximo da linguagem natural quando você chega a programar em python por exemplo bem mais próximo daquilo que você consegue compreender né facilita com que a gente tenha mais motivação a aprender computação tenha mais motivação a a programar né então o que está acontecendo aqui agora é o inverso a gente é como se a gente estivesse apagando tudo que nós sabemos e aí a gente vai ver agora olha uma linguagem vai dar origem a um computador formal agora computar a linguagem é programar o reconhecedor desse problema e aí é algo mais mais abstrato né é você começar a entender que um computador é um Q um alfabeto e um conjunto de estados finais isso aqui é matemática pura né um computador vai ser isso aqui tá só que esse computador ele é bem limitado ele não tem memória não tem uma memória aliás é uma memória bem limitada né vou botar aqui a memória bem baixa né que é só a memória da computação da função de transição mas aí eu já posso ter um computador que tem um pouco mais de memória que eu posso adicionar uma pilha pra ele né e aí ele pode contar ele já pode fazer algo melhor e eu posso ter um computador que me permita mover uma cabeça que é uma máquina de Turing além das funções de transição e ainda me permita escrever e ler ler e escrever numa fita aí isso já aumenta o meu poder computacional isso já me permite resolver problemas com maior dificuldade então é isso que aconteceu na evolução da computação tá alguma dúvida mais pessoal então assim o que a gente vai vendo é por isso que eu gosto de sempre fundamentar se se todos os alunos obrigatoriamente tivessem é que dê LFA pra fazer teoria da computação que eu sei que isso não acontece eu já dei essa disciplina eu vi que às vezes o aluno não faz LFA e vai pra teoria eu já começaria com computabilidade já começaria com a máquina de Turing mas como não é a nossa realidade eu tenho que voltar um pouco lá de LFA só que aí eu vou dar uma fundamentação mais digamos assim mais teórica no sentido dos teoremas no sentido das provas de fechamento nessa relação tá beleza pessoal alguma dúvida mais tudo certo aí dá só um ok pra saber se vocês estão todos os bens aí bom então é isso essa aula eu vou publicar lá no canal do YouTube tá e aí pessoal eu costumo colocar as aulas normalmente um dia antes então muito provavelmente quinta-feira à noite e terça-feira à noite ou à tarde vocês já estão com as aulas publicadas eu vou lá no CIGA e coloco o link e coloco o slide então você na quarta de manhã e na sexta de manhã você já está apto pra assistir a aula e se quiser tirar porventura alguma dúvida entra em contato que a gente vai tirando essas dúvidas ok beleza então vocês estão liberados bom semestre pra todos e aí a gente vai se falando grande abraço